A Luz Que Brilha em Seu Olhar Não Dá Pra Negar Sinto Um Desejo Em Seu Olhar Tu Gosta Que Eu Sei E Não Dá Pra Negar Vem Que Eu Também Gosto E A Gente Vai Se Amarrar Em Qualquer Lugar Seja Onde For O Sexo Está Livre Não Depende Do Amor Eu Deixo A Minha Semente Sua Flor Vem Que Eu Quero Decifrar Os Teus Segredos Começo Pelo Olhar E Assim Vou Penetrar Os Teus Desejos É Inelitável E Não Tem Como Negar Tu Gosta Que Eu Sei E Não Dá Pra Negar Vem Que Eu Também Gosto E A Gente Vai Se Amarrar Em Qualquer Lugar Seja Onde For O Sexo Está Livre Não Depende Do Amor Deixo A Minha Semente Sua Flor Tu Gosta Que Eu Sei E Não Dá Pra Negar Vem Que Eu Também Gosto Se A Gente Vai Se Amarrar E A Gente Vai Se Amarrar Em Qualquer Lugar Seja Onde For O Sexo Está Livre E Não Depende Do Amor Tu Gosta Que Eu Sei E Não Dá Pra Negar Vem Que Eu Também Gosto E A Gente Vai Se Amarrar Em Qualquer Lugar Seja Onde For O Sexo Está Livre E Não Depende Do Amor Eu Deixo A Minha Semente Sua Flor